Patrão Velho Patrão Velho Patrão Velho, muito obrigado Por este céu azul Por esta terra tão linda Pelo Rio Grande do Sul Por ter-me feito gaúcho Que veio deste lugar E a lua cheia surgindo Fazendo o Guasca sonhar Muito obrigado Pelas andanças do pago Pela chinoca faceira E o gosto do mate amargo Patrão Velho Muito obrigado Pelos mandantos de galpão Pelos domingos de rodeio Nos campos do meu rincão Pelas geadas caindo Formando em branco capim Por esta chama rebelde Que queima dentro de mim Muito obrigado Por estas almas andarilhas Que com o vento minuando Vagueiam pelas coxias Patrão Velho Muito obrigado Por este céu azul Por esta terra tão linda Por esta terra tão linda Pelo Rio Grande do Sul